Olá pessoal, eu sou o Ronaldo Moraes. Bom, para ser um gestor de marketing se faz necessário um leque de conhecimentos sobre os mais diversos objetos de estudo. Isso se aplica a economia, política, avanços tecnológicos, meio ambiente, o comportamento do consumidor, os fatores que o levam a compra, toda a cadeia produtiva do mercado, que são os fornecedores, os intermediadores, a concorrência e as mudanças culturais também. Seu papel é assumir uma função estratégica dentro de um cenário adverso à expectativa de resultados da empresa, implementando o processo de vendas mediante a coleta de informações sobre a mesma. Com esse filtro, é hora de desenvolver a linguagem específica e, através da escolha adequada de ferramentas, propagar a comunicação que vai educar as pessoas, surtindo efeito direto na sua tomada de decisão para adquirir as soluções da empresa. O domínio de ferramentas como Google AdWords, Google Analytics, Facebook Ads, SEO e o Excelente são indispensáveis à alta competência do seu trabalho. Agora, a melhor faculdade para estudar e logo em seguida atuar como gestor de marketing ou consultor, que inclusive exerce a mesma função, é a faculdade de estudar para sempre. Bom, piadas à parte. É óbvio que a educação acadêmica pode ser um fator, um divisor de águas na sua carreira, mas está longe de ser um fator determinante para o exercício da atividade. Fica a seu critério. Como diz o ditado, aprender não ocupa espaço. De praxe, eu vou estar deixando um link para você visitar o meu blog e apurar os seus conhecimentos. Está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, assine o canal, compartilhe e deixe seus comentários, ok? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.